M.C. Nicolau na voz, vai maestro Dani Bala O bumbum dela bate, o bumbum dela bate Bate, ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade O bumbum dela bate, o bumbum dela bate Bate, ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade Garota, eu sei que você vai gostar Então vem no movimento que faz o brega pirar Vai jogando o cabelo e vem fazer o aquecimento Com dedinho na boca mostrando que tem talento E muita calma nessa hora ela vai mostrar Agora bota a mão na cinturinha, vem que vem pra cá e rebola E vale a pena ver de novo porque ela é destaque Se prepara, veja só o bumbum dela bate Bate, 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 bate O bumbum dela bate, o bumbum dela bate Bate, ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade O bumbum dela bate, o bumbum dela bate Bate, 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 ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade Garota, eu sei que você vai gostar Então vem no movimento que faz o brega pirar Vai jogando o cabelo e vem fazer o aquecimento Com dedinho na boca mostrando que tem talento E muita calma nessa hora ela vai mostrar Agora bota a mão na cinturinha, vem que vem pra cá e rebola E vale a pena ver de novo porque ela é destaque Se prepara, veja só o bumbum dela bate Bate, 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 bate O bumbum dela bate, o bumbum dela bate Bate, ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade O bumbum dela bate, o bumbum dela bate Bate, bate, ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade Tchau, tchau